Em um evento que marca um potencial ponto de virada para a indústria de transporte e energia, Elon Musk, o renomado empreendedor e visionário, apresentou uma inovação surpreendente. Um motor movido à água. Esta revelação não é apenas inovadora, mas promete redefinir completamente o conceito de motores como os conhecemos. O aspecto mais revolucionário desta inovação é sua promessa de transformar drasticamente nossas normas ambientais e tecnológicas. O motor à água de Musk não é apenas um avanço tecnológico, é um salto em direção a um futuro de sustentabilidade ambiental. Esta invenção tem o potencial de mudar fundamentalmente a maneira como pensamos sobre energia e transporte, oferecendo uma alternativa mais limpa e mais sustentável aos combustíveis fósseis. Com esta tecnologia, estamos olhando para a possibilidade de uma nova era na qual a tecnologia e a ecologia não estão em conflito, mas em harmonia. Agora, a grande questão que se coloca é, o que torna este motor à água tão único e revolucionário? Como ele pode alterar o cenário tecnológico global e impulsionar a mudança para um modelo mais ecológico? Estas são questões que vão além da tecnologia em si, tocando em temas de sustentabilidade global, economia de energia e o impacto ambiental de nossas escolhas tecnológicas. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na engenharia e na lógica inovadora que fundamentam o mais recente projeto de Elon Musk, examinando as amplas e significativas consequências que ele pode ter a longo prazo. Então fique ligado para não perder nenhum detalhe dessa incrível tecnologia. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele, você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Elon Musk surpreendeu seus seguidores do X, conhecido anteriormente como Twitter, ao revelar uma mudança significativa na direção da Tesla. Após anos de ceticismo, Musk anunciou que em 2024 a Tesla fará a transição de baterias para energia a hidrogênio. Esta mudança inesperada foi ainda mais enfatizada quando ele revelou que o primeiro veículo a utilizar esta nova fonte de combustível será chamado de modelo H. O magnata, anteriormente crítico das células de combustível de hidrogênio, descrevendo-as como ineficientes e questionando sua viabilidade, parece ter mudado sua perspectiva. Essa mudança notável é atribuída aos obstáculos enfrentados na produção em larga escala da bateria 4680. Confrontado com esses desafios, sua empresa está agora reavaliando suas estratégias e considerando a energia a hidrogênio como uma opção alternativa viável. A Tesla, líder global em veículos elétricos desde sua fundação em 2003, tem sido liderada por Elon Musk, comprometido em melhorar os padrões de vida médios por meio de tecnologia de ponta, priorizando a sustentabilidade ambiental. Musk tem direcionado a Tesla para a vanguarda da revolução da energia renovável e dos transportes, investindo em vários projetos ecológicos e utilizando suas plataformas para defender a mudança. Ele visa mudar a maneira como as pessoas pensam sobre energia, combustível e mudanças climáticas. À medida que o mundo aceita e defende cada vez mais soluções de energia limpa para combater as mudanças climáticas, os veículos elétricos, com a Tesla à frente, estão ganhando popularidade. A Tesla anunciou recentemente seu plano de introduzir uma nova fonte de energia, células de combustível de hidrogênio. Este desenvolvimento levanta a questão. O que são células de combustível de hidrogênio e como elas transformarão sua experiência de direção? Veículos, notórios por contribuir significativamente para as mudanças climáticas através da combustão de combustível, têm visto uma alternativa transformadora nos carros elétricos. A Tesla, gigante automotiva multibilionária de Musk, produz meio milhão de veículos elétricos anualmente, contribuindo substancialmente para a crescente aceitação social de EVs. Carros elétricos, como os produzidos pela Tesla, dependem principalmente de baterias para energia. Estas baterias, semelhantes às de notebooks, mas maiores, armazenam eletricidade obtida da rede ou de estações de carregamento. No entanto, problemas como longos tempos de carregamento, baixa autonomia e custos elevados têm afastado os consumidores. Em resposta, as células de combustível de hidrogênio surgiram como uma alternativa promissora, eliminando muitas dessas desvantagens. Ao contrário do ceticismo anterior de Musk sobre a tecnologia do hidrogênio, as células de combustível ganharam interesse na indústria automotiva. Mas o que exatamente é uma célula de combustível de hidrogênio e como ela funciona? Posicionada estrategicamente entre os componentes de um veículo, a célula de combustível colabora com um motor elétrico à bateria e um tanque de hidrogênio para gerar energia. Múltiplas células de combustível trabalham simultaneamente por meio de um processo chamado eletrólise reversa, onde o hidrogênio reage com o oxigênio para produzir energia elétrica. Diferente das baterias tradicionais de veículos elétricos, as baterias de células de combustível são menores, pois são constantemente carregadas pela célula de combustível. Esse processo garante um fornecimento contínuo e suficiente de eletricidade. O subproduto da célula de combustível é vapor de água, emitido de forma inofensiva no ar. A qualidade do hidrogênio utilizado influencia se os subprodutos contribuem para as mudanças climáticas. Fontes de energia renováveis produzem hidrogênio com uma pegada de carbono neutra. Apesar das percepções públicas, cientistas acreditam que a tecnologia de células de combustível de hidrogênio tem futuro e vai se popularizar nos próximos anos. Além dos benefícios ambientais, veículos elétricos a células de combustível oferecem vantagens distintas na experiência de direção. Uma diferença notável é o silêncio dos veículos elétricos, sem os sons mecânicos associados aos carros tradicionais, proporcionando uma viagem incrivelmente silenciosa. Carros a hidrogênio, indo além, se destacam até entre seus equivalentes elétricos devido ao seu tempo de reabastecimento rápido. O tempo de carregamento é um fator significativo entre carros elétricos à bateria e as células de combustível de hidrogênio. Enquanto carros elétricos à bateria podem levar várias horas para carregar completamente, carros a hidrogênio estão prontos para uso em pouco tempo, desde que os tanques de hidrogênio estejam cheios. Isso, aliado à saída de energia de um tanque de hidrogênio, dá aos carros às células de combustível um alcance mais extenso do que seus equivalentes elétricos. A partir de 2024, o primeiro veículo a apresentar essa inovação será o modelo H, ostentando tecnologia e uma aceleração notável aproximadamente 0 a 96 km por hora em apenas 1.2 segundos, com um alcance de 450 km. Embora os carros a hidrogênio sejam atualmente mais caros devido à sua raridade e à limitada disponibilidade de estações de hidrogênio, especialistas da indústria preveem uma mudança na próxima década. Com a urgência de abordar as mudanças climáticas, mais empresas automobilísticas estão adotando tecnologias mais limpas. Os modelos 2 e Z estão previstos para lançamento em 2025 e 2027, respectivamente, e devem ser supercarros. À medida que a Tesla impulsiona a mudança em direção às células de combustível de hidrogênio, o cenário automotivo está se preparando para uma transformação significativa. O líder da Tesla é conhecido por não fugir de controvérsias, e um dos seus temas frequentes de debate é a sua visão crítica sobre o uso do hidrogênio como combustível para veículos. No entanto, como acontece em muitos debates, há uma diversidade de opiniões no setor, e nem todos compartilham a mesma visão do líder da Tesla sobre a evolução dos veículos elétricos. Existe uma diferença de opiniões sobre o potencial das células de combustível de hidrogênio versus baterias tradicionais. A posição de Musk sobre o hidrogênio é robusta e remonta há vários anos. Durante uma discussão no Congresso Mundial de Notícias Automotivas, ele rotulou as células de combustível de hidrogênio como extremamente ineficientes. Ele destacou os desafios inerentes à produção, armazenamento e utilização de hidrogênio em automóveis, enfatizando a superioridade tecnológica das baterias existentes. Mesmo com a posição rígida de Musk, a arena automotiva não é dominada por uma única empresa. Grandes players da indústria, incluindo Toyota e Hyundai, investiram substancialmente no desenvolvimento e produção de veículos com células de combustível de hidrogênio. Esse comprometimento se estende além dos gigantes da indústria, com fabricantes menores como a River Simple, ativamente envolvidos na criação de carros movidos a hidrogênio. O contraste de opiniões não se limita ao lado da fabricação da indústria. Outras figuras proeminentes, como Herbert Dias, CEO do grupo Volkswagen, expressaram preocupações semelhantes sobre a viabilidade do hidrogênio no setor automotivo. Dias afirma que o hidrogênio verde, produzido usando fontes de energia renováveis, é mais adequado para indústrias pesadas como aço e químicos, e não deveria ser aplicado em automóveis por ser caro, ineficiente, lento e logisticamente desafiador. As crenças de Musk sobre o hidrogênio, expressas em várias ocasiões, incluem uma série de tweets em meados de 2020, onde ele declarou que células de combustível são iguais às células tolas, e insistiu que células de combustível a hidrogênio não fazem sentido. Apesar dessas declarações inequívocas, o bilionário não indicou publicamente nenhuma mudança em sua visão sobre o hidrogênio. Quando contatado pela CNBC via Tesla, os fundamentos tecnológicos do ceticismo de Musk em relação ao hidrogênio residem nas diferenças fundamentais entre veículos elétricos tradicionais à bateria e aqueles movidos por células de combustível de hidrogênio. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, veículos com células de combustível de hidrogênio, também conhecidos como veículos elétricos à célula de combustível, FCEVs, compartilham semelhanças com veículos elétricos no uso de um motor elétrico em vez de um motor de combustão interna para impulsionar o veículo. No entanto, a distinção-chave reside em como esses veículos geram eletricidade. Na indústria de veículos elétricos, as baterias necessitam de carregamento através de fontes de energia externas. Por outro lado, os veículos com células de combustível utilizam gás hidrogênio para gerar eletricidade internamente. Esse processo consiste em combinar gás hidrogênio de um tanque com oxigênio, resultando na produção de eletricidade. A variedade de perspectivas no setor automotivo reflete o debate mais amplo sobre o futuro dos transportes e o lugar do hidrogênio nesse cenário. Em junho, o grupo BMW anunciou o início dos testes em veículos equipados com um sistema de propulsão baseado em células de combustível de hidrogênio, destacando seu potencial como um complemento aos motores de combustão interna, sistemas híbridos plug-in e veículos elétricos à bateria. Apesar do crescente interesse no hidrogênio, especialmente no contexto de veículos elétricos à célula de combustível, é essencial reconhecer que essas tecnologias ainda não são dominantes no mercado. Empresas como a River Simple, embora trabalhando ativamente em carros movidos a hidrogênio, os oferecem em uma base de assinatura, indicando que tais veículos atualmente não constituem uma parcela substancial das vendas totais de carros. A Toyota, grande defensora da tecnologia do hidrogênio, imagina suas aplicações se estendendo além dos automóveis para configurações diversas, incluindo aquecimento, iluminação, transporte de massa e indústria pesada. A Associação de Células de Combustível e Energia de Hidrogênio ecoa essa ideia, enfatizando os benefícios de emissão zero, capacidades de longo alcance, reabastecimento rápido e escalabilidade dos veículos elétricos à célula de combustível e da energia de hidrogênio. Na busca por transportes de baixo e zero emissão, a conversa se estende além dos veículos de passageiros. Formas maiores de transporte, como caminhões, ônibus, trens e aviões, estão sendo cada vez mais consideradas dentro do escopo das células de combustível de hidrogênio. Martin Daum, CEO da Daimler Trucks, defende uma abordagem equilibrada, reconhecendo a adequação de diferentes tecnologias para cenários distintos. Enquanto os veículos elétricos à bateria se destacam em entregas urbanas com requisitos de energia mais baixos, cenários de transporte de longa distância podem se beneficiar da praticidade das células de combustível de hidrogênio. A versatilidade das células de combustível de hidrogênio se manifesta em vários setores além dos automóveis. O gigante europeu dos transportes, Alstom, desenvolveu o Coradia e Lint, anunciado como o primeiro trem de passageiros do mundo movido à célula de combustível de hidrogênio. Na aviação, planos para operar voos comerciais elétricos a hidrogênio foram anunciados, com aspirações de decolar em 2024. A indústria da construção, representada por grandes players como a JCB, não ficou para trás, desenvolvendo uma escavadeira de 20 toneladas movida à célula de combustível de hidrogênio. Embora haja entusiasmo em torno das potenciais aplicações da tecnologia de células de combustível de hidrogênio, o caminho para a adoção em massa enfrenta grandes desafios. A decisão da Honda de parar a produção de seus modelos, clarity plug-in híbrido e célula de combustível no início deste ano, demonstra os obstáculos relacionados à durabilidade, confiabilidade e custo do veículo. O governo dos Estados Unidos destacou as limitações de infraestrutura como um obstáculo significativo, citando preocupações sobre a atual incapacidade da infraestrutura de suportar a adoção generalizada de veículos à célula de combustível. O cenário competitivo ainda complica a trajetória do hidrogênio no setor de transporte. O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, não apenas compete com o hidrogênio tradicional baseado em combustíveis fósseis, mas também com outros combustíveis convencionais, como gasolina, diesel e eletricidade. Os desafios delineados pelo Relatório Global de Veículos Elétricos Outlook de 2021, da Agência Internacional de Energia, enfatizam a diferença existente nos registros entre veículos elétricos à célula de combustível e veículos elétricos tradicionais, atribuindo-o à limitada disponibilidade de estações de reabastecimento de hidrogênio. Muitas pessoas no Twitter reuniram-se para discutir o que pensam sobre esta nova revelação. Alguns expressaram suas preocupações de que Musk havia rejeitado fortemente a ideia de veículos movidos a hidrogênio por anos e agora está tentando liderar essa mudança. Devido às contradições do CEO da Tesla, os críticos permanecem céticos até que mais informações sejam fornecidas. As conversas também se voltaram para o que Musk capitalizará a seguir, com discussões sobre um motor de amônia. Quando as pessoas dirão, chega! A resposta reside nas propriedades únicas da amônia, um composto de hidrogênio com densidade de energia maior, em comparação com o gás hidrogênio. Um motor de amônia pode potencialmente oferecer maior alcance do que os motores de combustão tradicionais, sem as emissões ligadas à gasolina ou diesel. A amônia pode ser produzida de forma sustentável a partir de fontes renováveis, adicionando uma camada de sustentabilidade ambiental ao combustível. No entanto, existe ceticismo quanto à futura dominância da amônia, com críticos argumentando que a transição enfrenta desafios, incluindo a infraestrutura praticamente inexistente para reabastecimento de amônia, preocupações com a segurança, potenciais acidentes e o processo de produção intensivo em energia, também lançando sombras sobre a viabilidade da amônia. O sucesso desta empreitada não está garantido, ainda mais com este motor estando em seus primeiros dias de discussão e desenvolvimento. Na corrida contínua para moldar o futuro de baixa e zero emissão dos transportes do século XXI, os veículos elétricos à bateria atualmente lideram o mercado. Contudo, o caminho para o sucesso não é simplesmente uma linha reta ou sem obstáculos, só nos resta esperar para ver quais tecnologias vão dominar o mercado de elétricos daqui 10 anos. Enquanto o CEO da Tesla se mantém firme em suas opiniões sobre os motores a hidrogênio, o debate continua aquecido no setor automotivo. Questiona-se se ele reconsiderará a sua posição diante dos avanços tecnológicos e da crescente competição, especialmente com empresas como a Toyota, que estão investindo significativamente nesse segmento. A dúvida persiste. Será uma questão de estratégia de mercado ou uma convicção tecnológica? O cenário é dinâmico, e apenas o tempo dirá se haverá uma mudança na direção escolhida pela Tesla neste aspecto. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.